Que alegria, galera! Assassin's Creed Shadows tá aí e muita coisa tá sendo relevada, não, revelada. Todos os dias, né? E a gente tá fazendo de tudo pra poder trazer aqui pra vocês. Foram dois dias aí bem tensos, né? Com muita coisa a ser publicada, a ser comentada, falamos sobre um monte de coisa. Ainda temos mais vídeos pra fazer e tal. E eu só tenho a agradecer vocês, né? Por estarem vindo aqui, assistindo, comentando, interagindo. Pô, tá sendo divertido demais e eu agradeço muito. Várias pessoas novas estão chegando no canal. Sejam todos bem-vindos aqui. Eu espero que vocês possam encontrar aqui um lugarzinho aconchegante, né? Pra aprender, entender, conhecer e compartilhar também os seus conhecimentos sobre a franquia comigo, né? E com essa galera que tá aqui também sedenta pela franquia num todo, né? Muito obrigado por isso. Sejam bem-vindos. E, galera, hoje eu queria fazer um vídeo especial, um pouco diferente do padrão, né? Que eu comentei com vocês alguns vídeos atrás que eu tenho uma coleção de coisas aqui bem interessantes, né? Materiais extras que a Ubisoft nos mandou sobre Assassin's Creed, codinome Red, agora chamado Shadows, né? Toda hora eu esqueço. E esses materiais incluem capturas de movimento, imagens em qualidades absurdas, tá ligado? E eu falei pra vocês, né? Que eu iria mostrar tudo que eu tenho aqui, tudo que a Ubisoft mandou. Aliás, agradeço a Ubisoft por ter encaminhado pra nós esse material pra que a gente pudesse usar, né? Em produção de conteúdo e estão sendo utilizados. Mas eu queria mostrar pra vocês, porque tem muita coisa legal. E fiquem tranquilos que eu vou estar disponibilizando tudo, tá? Na internet pra que vocês também possam pegar. A maioria deles já estão na internet hoje. Mas eu pretendo colocar em altíssima qualidade pra que vocês possam pegar, usar como papel de parede e um monte de coisa, tá? Se você tá chegando no canal, caiu agora aqui de gaiato, não sabe quem eu sou, que lugar é esse. Enfim, mano, prazer. Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. Seja bem-vindo pra valer aqui. Espero que você possa gostar, curtir do nosso conteúdo. Embora a gente traga de tudo um pouco, né? Sim, o nosso foco é Assassin's Creed. E eu tô muito feliz, né? Com o anúncio, com a revelação do Assassin's Creed Shadow. E por isso a gente tá fazendo mais vídeos sobre ele. Mas fiquem tranquilos que tudo que é novo a gente traz aqui, tá? Inclusive hoje, se tudo der certo, a gente vai fazer a live de Hellblade, né? A gente precisa terminar a Hellblade aí, porque semana que vem Hellblade 2 tá chegando. E eu tô louco pra poder jogar junto de vocês e tal. Bom, enfim, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, então. Pera um pouquinho. Tá, vamos lá. Eu quero começar mostrando esses assets, que na verdade vocês já viram. Mas eu sei que tem gente que ainda não viu. Pode ser que não tenha participado do último vídeo. Então aqui eu quero mostrar pra vocês os covers, né? As capas oficiais de divulgação. Eu acho que a Ubisoft arrebentou, mano. Porque tá muito lindo, mano. Isso aqui tá muito lindo. Esse contraste entre o... O vermelho, né? Do fundo e tal, com o amarelo da armadura do Yasuke. Mano, na moral, a armadura do Yasuke tá do caramba. E aqui, como vocês podem ver, tá numa qualidade ferrada, mano. Dá pra pegar aqui, ó. E usar de thumbnail, de wallpaper. Mano, o bagulho tá numa qualidade absurda. Eu não sei se eu consigo postar nessa qualidade nas redes sociais. Mas qualquer coisa eu publico depois num Flickr da vida. Em algum lugar onde vocês consigam, de fato, pegar na qualidade total. Vamos ver. Se até o final desse vídeo aqui eu der um jeito aqui, a gente já mostra, inclusive aqui, né? Mas, ó. Dá pra ver detalhes, ó. Tem até um... Um... Sei lá, mano. Uma pedra preciosa aqui, sei lá. Mas, ó. Lindo demais, mano. Lindo demais. Capricharam. E a Naue, não precisa nem falar, né? Absoluta, cara. Absoluta. Espero que a gente tenha, no game, a mecânica, né? De poder tirar o... O pano que ela tá usando na boca e também o capuz. É em Valhalla, né? É em Valhalla, se não me engano. É que a gente tem... É em Valhalla... É, eu acho que é em Valhalla mesmo. Que a gente tem a mecânica de tirar e colocar o capuz e tal. Poderia ter aqui também, eu acho. Muito legal, ó. A lâmina oculta brabíssima dela. Pivô. É. Pra gente poder usar como combate tanto, né? Depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor sobre isso, tá, galera? Essas placas de ferro, mano, que usa aqui, ó. Acho muito louco. Tanto no braço, como também na perna. Dá pra notar tudo, né? Lindo, lindo, lindo ele de morrer. Eu achei maravilhoso isso aqui. Tem outro formato. Quadradinho. Esse aqui... Esse aqui é aquela imagem que vazou. Tem muita coisa pra... Eu sei que num outro vídeo eu já mostrei essas imagens aqui, mas calma. Esse vídeo aqui é só pra isso, né? Só pra esse pack completo. Então, calma que tem muita coisa ainda pra eu mostrar aqui pra você ver hoje, tá? Aqui ela tá usando a... Shira... Shari... Ah, mano, não vou lembrar. Vai demorar pra eu aprender o nome dessa arma aqui. Mas ela é linda, mano. Ela é linda, 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 linda. E eu não tinha notado uma coisa. Tô notando aqui agora. Ela tem alguns riscos, né? Ó, de corte, ó. No rosto. Isso aqui, se eu não me engano, tinha aparecido uma vez lá na... Como é que fala, mano? Naquele... Naquele vazamento que um cara lá do LinkedIn postou uma imagem conceitual dela. Lembra disso? Aí tinha um risquinho. Talvez isso aqui, ela ganhe na invasão, né? Do... Do Oda lá em Iga. Yasuke. Absoluto. Nossa, isso aqui dá uma thumbnail bonita, hein? Nossa, e pau, vou colocar isso aqui de thumbnail. Tá lindo, mano. Tá lindo, tá lindo. Ah, e detalhe. Vocês viram que foi confirmado, né? Como é que fala, mano? Foi confirmado a segunda e terceira temporada de Shogun. E eu vi uma galera comentando no X, né? Que seria legal pra caramba se a Ubisoft fizesse uma colaboração com o Shogun. De trazer a armadura do Toranaga, né? Do Toranaga. Que é o personagem principal lá da série. Pro Yasuke. Putz, eu ia achar muito louco. Ela também é amarelona. Vocês estão ligados, né? Quem assiste Shogun aí, tá ligado. Aí, aqui, mano... Deixa eu voltar, volta. Aqui, nós temos a mesma versão daquela primeira imagem, só que na armadura do Dragão Vermelho, que é uma armadura que vai vir com a versão... Eu não sei se com a Gold ou se com a Ultimate. Eu acho que a Gold já traz. É uma armadura muito bonita. Confesso, é muito bonita. Mas depois, isso aqui tudo aparece na lojinha lá do game pra comprar por um preço bem baixinho. Então, não gastem mais caro nas versões mais robustas do game, tá, pessoal? Não vale a pena. Só por causa de roupinha, tá ligado? Mas é bonita, é bonita. Inclusive, essa daqui... Se eu não me engano, é essa roupinha aqui que traz umas espadas... Com poderzinho, uns bagulhos assim. Eu não sou muito a favor. Mas a armadura em si é muito bonita. Ó. Bonita, né? Beleza. Isso aqui eu acho que todo mundo já tinha visto. Aqui são algumas imagens em altíssima qualidade também. Caio Ubisoft nos mandou do trailer, tá? Cara, que top, mano. Essa cena é muito top. Top, 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 top. Nossa, essa cena é demais. Essa cena aqui realmente lembra o Ezio no Revelations, né? No trailer CG do Revelations, que ele vira pra trás, assim, aparece o Altair, assim. Quando ele olha pra trás, né, e vê o Altair, é muito lindo. Pra mim é um paralelo. A lâmina. Tem nem o que falar. Maravilhoso. Voltando agora pra franquia. Combate com lâmina oculta. Demais, mano. Aqui é o Nagato e a Naue. Top, mano. Ela é linda, mano. Ela é linda. Ó, de novo a cicatriz aqui. Cicatriz no lábio. Cicatriz no lábio é algo icônico dentro da franquia, né? Ó o Yasu. Nossa, mano, tá muito lindo esse boneco, velho. O cabelão. Barba. Vamos ver em game, né? Mas na CG tá muito lindo. Aqui os dois. Beleza. Ah, isso aqui é o trailer. Tá? A gente já viu o trailer em diversas línguas diferentes, tal, pá. Aqui é um material bem legal. Primeiro, deixa eu mostrar essas imagens. Que são imagens conceituais. Pra... Que eles fizeram, né? Pra desenhar o trailer. Eu achei isso bem bacana. Vocês estão ligados? Imagens conceituais, né? Eu gosto muito, cara. Olha essa daqui, cara. Que absurdo. Tem imagem conceitual que... É tudo pintura, né? Tal. Pintura digital, muitas das vezes. Mas é... Mano. É igualzinho uma pintura, né? E eu acho muito louco isso aqui, cara. Porque parece muito... Tem algumas que parecem já o CG, né? Ó o Yasu lá. Tudo isso aqui eu vou disponibilizar, tá, pessoal? Ó... Aquela cena que a gente vê também. Eu acho legal esse lance deles. Fazer um monte de imagem conceitual. Pra galera depois ir lá e digitalizar, né? Fazer uma versão digitalizada. Ó o Oda. Cabreiríssimo. Ó. Tudo isso aqui se transformou no trailer, cara. Acho muito louco. Os castelos. Olha só que legal esse daqui, mano. No momento, né? Que o Yasu chega arrebentando os caras. Pra fora do... Do castelo. Tudo em qualidade altíssima. Beleza. Isso aqui é legal. Olha que massa, mano. Esse aqui são os personagens do que apareceram no trailer, né? É um modelo de boneco feito pro trailer. Não é em game, tá, galera? Perdoem o bocejo. Isso não é em game. Tá, depois desse aqui nós temos... Ah, esse aqui é o cara que aparece ali no começo, né? O maluco que tá sendo perseguido pela Naue e depois ali dá de costas com o Yasuke, né? Mano, eu acho tão lindo esse tipo de armadura. Essas armaduras que por fora tem esse pano aqui, essa... Eu acho muito lindo, cara. Acho muito lindo. Aqui nós temos o Nagato, que é o ninja pai da Naue. O modelo dele utilizado no CG. Nossa, é muito lindo, mano. Cara, se em game, no final, chegar, cara... Tipo, metade disso aqui eu já tô feliz, tá ligado? Porque tá muito bonito esse modelo. Muito cuidado, né? Naue. Olha aí, pra quem quer ver a armadura dela principal, né? Olha aí. Várias armas, mano. Fora a lâmina oculta também, ó. É legal que a lâmina oculta ela usa entre os dedos. Olha lá, ó. Eu não sei vocês, mano, mas eu sou doido pra que eles coloquem como homenagem, né? O traje da Xiaojun. Pô, mano, eles têm que colocar o traje da Xiaojun. Mano, se colocaram o traje da Xiaojun pra Eve em Syndicate, eu super apoio, mano. Eles colocarem como traje do legado o traje da Xiaojun pra gente poder usar com a Naue. Pô, combina demais. Tô errado? Se eu tiver, você comenta aí, mas... Eu acho que não. Eu acho que tô certo. Seria legal pra caramba. Aqui é ela novamente, só que sem o capuz. Muito linda. Aqui nós temos o Oda. Olha aí. O Oda Nobunaga. Ou Oda Nobunaga, né? É o correto. Cara, muito top. Muito, muito, muito top, cara. Esse aqui é o Oda. É o Oda mesmo, né? É ele mesmo, ó. É o Oda, só que com armadura. Naquele momento lá que ele tá sentado ali, né? Olha lá. Olha lá. E essa espadinha que ele tá segurando aí, hein, galera? E essa espadinha que ele tá segurando aqui, hein? Poderia ser a espada do Éden, né? Pra quem não tá ligado, a gente já comentou isso várias vezes, mas pra quem não pegou a live nem nada, né? O Oda, ele, na história de Assassin's Creed, né? Na versão de Assassin's Creed do Oda, ele, em algum momento da sua vida, tem acesso a uma espada precursora. Será que é essa daqui? Enfim, sei lá. Claro, o brabíssimo Yasuki. Nossa, mano, essa armadura dele é muito top das galáxias, velho. De verdade. Essa armadura é muito linda, mano. É mais bonita que a armadura do Oda, mano. Na moral. E aqui é a versão dele sem a máscara, sem o cabuto. Eu tô pirando nesse game, galera. Sério, mano. Ó, tem uma árvore aqui atrás, ó. Eu não tinha visto isso. Não tinha notado isso. Olha lá, ó. Tem uma árvore. Que lindo, mano. Nossa, definitivamente. A armadura dele é a mais bonita, mano. Meu Deus do céu. Detalhe, essa daqui é a padrão, né? Imagina as outras armaduras que vão estar disponíveis no jogo pra ele. Insano. Insano. Voltemos. Ah, isso aqui é legal pra caramba, velho. Olha aí. Saca só. Olha só. Olha lá, mano. É a maneira com que foi feita a cena, tá ligado? Nossa, isso é maravilhoso. Vamos ver mais uma vez. Ah, tem mais ainda. Eu não vi todos esses materiais, não, tá, galera? Tô vendo junto de vocês alguns. Ó, a cena final, né? E aí eles montando, ó. Cara, eu achei muito louco isso aqui. Maravilhoso, mano. Maravilhoso. Você vê? Vai tendo vários filtros até ficar na cena final, né? Massa pra caramba, cara. Eu acho esse trampo aqui absurdo. Sério mesmo. Ó, desde a captura de movimento, ó. Cara, é etapa por etapa, velho. Que loucura. Louco. Louco, 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 louco. Desde o storyboard aqui embaixo, ó. Storyboard. Início da construção da cena. Olha quantas camadas, cara. Bravo. Massa. 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 Tommy. Muito bom. Muito bom. Muito louco, cara. Eu acho muito louco esse tipo de coisa. Sério mesmo. Aqui a gente tem só alguns cortes, né? De... De... Como é que fala, mano? Do trailer. Pra poder postar nas redes sociais, né? São cortes em vários... Em várias línguas. Cadê em português? Em português... Deve estar em algum lugar aqui, mano. Cadê? Cadê? Francês, japonês... Português, será? Não. Deve estar em algum lugar, hein? Cara, um bagulho que eu adoro e que eu sou pirado, mano. Artes conceituais, tá ligado? Mandaram também arquivos com artes conceituais. Algumas, né? Obviamente, não iriam mandar todas, porque aí você basicamente não compraria o artbook, né? Do jogo que vai sair depois. Mas, ó. Cá entre nós. Todo e qualquer artbook de Assassin's Creed você acha em PDF na internet. Então, esse aqui também não vai ser diferente, tá? Nossa, mano. Olha que top, velho. E aí? Esse aqui quem é, mano? Pera aí. Será que tem no arquivo? No nome do arquivo? Eu não faço ideia quem é esse aqui, mano. Não é o Yasuken. Será que é o Akeshi? Mitsuhidi? Depois a gente vai ver. Ó, que top, mano. Nossa, essa mané é muito linda demais, cara. Muito louco, né? Olha lá no fundo, ó. Ó, Anauê. Ó, é outro traje, cara. Claro, a gente não sabe, né? Se todos... E, galera, eu tô espantado mesmo, não é... Porque eu realmente não vi, tá? Eu deixei pra algumas coisas ver junto de vocês aqui no trailer, pra gente poder comentar junto e espontaneamente, né? Eu acho que fica mais sincero, né? Ó, isso aqui eu não tinha visto, cara. Isso aqui parece ser um traje diferente pra ela. Torço de verdade pra que esteja no game. Olha que bonito, mano. A Shuriken aqui, ó. Da hora. Gostaram? Eu curti. Essa daqui só. Ó, tem nome, mano. Então vamos... Mano, é o Yasuki mesmo, cara. É o Yasuki mesmo, galera. Aí, mano. Já temos aí mais um traje. Nossa, que louco. Então nós teremos um traje pro Yasuki. Eu espero, né? Que eles não fariam todas essas artes conceitu... Bom, se bem que fariam sim. A gente sabe de muitas das artes conceituais que não vão pro jogo final, né? Mas se essa daqui for, mano, é da hora, hein? É uma das armaduras que eu acho da hora por causa desse pano aqui, ó. Então é isso mesmo, cara. É o Yasuki mesmo. Nossa, tomara, mano. Tomara que vá. Que vá pro jogo. Eu gostei. Gostei demais, mano. Principalmente essa aqui dela, mano. Nossa, da hora. Vou compartilhar tudo também, galera. Fiquem tranquilos, tá? Aqui a gente tem os logos. Eu acho que isso não é tão relevante. Eu acho que todo mundo já viu, né? Mas eu posso depois compartilhar com vocês também, caso vocês queiram o logo. Mas eu acho que tá muito fácil de achar, né? Em tudo quanto é lugar. Aqui. Isso aqui é legal. Vocês já devem ter visto por aí, né? Mas caso não. É a Mulan. Parece demais a Mulan, né? Cara, em altíssima qualidade também. Olha isso, mano. Em altíssima qualidade mesmo, mano. Até os baguizinhos aqui do pé dela aqui, da cordinha, né? Os fiapinhos da cordinha. Dá pra ver, ó. Caraca, mano. Nem sei em qual resolução que é essa imagem aqui, mas deve ser absurda. 12 mil, sei lá, pixels, tá ligado? Linda, 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 linda. Opa! Tem uma águia aqui. Nossa, falou em águia, lembrei da Cassandra. Tem que ter um... É, águia mesmo, mano. Águia aqui. Aqui, de novo, parece o bico, né? Asa. Uma garra. Já pensou? Se ela ganha essa arma de uma mulher misteriosa. Que aparece com trancinhas. Grega. É tudo possível, né, mano? Claro que é possível a Cassandra aparecer. Como que não? Ai, que top, mano. Que imagem top, mano. Ó, um vislumbre melhor aqui da Lâmina Oculta, galera. Olha aí. Lembrando que a Lâmina Oculta é esse conjunto aqui, tá, galera? Ó. O que fica do outro lado é só uma proteção, tá? Ó, um dragãozinho mesmo, mano. O símbolo de Assassin's Creed aqui, ó. O símbolo da Irmandade, quer dizer. E na espada dela... Ó, por isso que é legal o bagulho em alta resolução, né, mano? Dá pra gente ver coisas que geralmente a gente não vê. Ó. Isso aqui, na proteção de mão aqui e tal, é um dragão. Ele sai daqui a cabeça dele, ele passa por trás e sai aqui de novo, ó. E aqui também é um dragão, ó. Uma nuvenzinha. Um dragãozão. E um dragão também? Não sei. Top, né? O Yasuke também, claro. Nossa, mano. Olha esse cabuto, mano. Mano, é o cabuto mais bonito do game. Duvido que vai ter um cabuto mais da hora que isso aqui, mano. Cabuto é o capacete, tá, galera? Olha que louco, mano. É um dragãozão aqui também, ó. E aqui é o bigode do dragão no chifre, né, do cabuto. A gente tem os bigodes dourados do dragão. Da hora. A cara do homem. Brabíssimo, mano. Brabíssimo. Top, 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 top. A malha, o detalhe da malha. Olha, mano. Agora dá pra ver aqui que por dentro... Ah, é o desenho aqui de baixo, ó. É o desenho aqui de baixo que continua por aqui. E aí a malha é uma parte separada por cima desse primeiro pano aqui de baixo. Legal. Uma das coisas que eu acho mais da hora e que eu mais gosto nas armaduras samurai é as placas da ombreira. Muito lindo, cara. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Que armadura, velho. Que armadura. Aqui é a mesma imagem da Naoe. Só que em outros formatos, né. Formato pra papel de parede, formato pra celular. Vocês vão ter tudo, tá, galera? Fiquem tranquilos. Lindo, 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 lindo. E aqui pra fechar, em altíssima qualidade, as imagens em gameplay, né. Não dá pra botar fé ainda porque a Ubisoft, ela trata bastante as imagens, né. Pode ser como pode não ser. Pode ser, sim, de gameplay, mas ultra tratada, né. Ou será que a Ubisoft chegou nesse nível aqui de gráfico mesmo? Só vamos saber quando a gente vê, né. Mas, aparentemente, é gameplay. Essas cenas aqui, todo mundo já viu, né. Nossa, eu adoro essa imagem, mano. Adoro essa imagem. Muito linda. Muito linda. E pra finalizar, eu queria mostrar pra vocês aqui os materiais extras que já apareceram na internet, né. Então, a começar com essa imagem aqui, quem fizer a compra do game em antecipado, ou seja, antes do jogo lançar, até um dia antes do jogo lançar, até dia 14, né, por exemplo. Você vai ganhar essa missão aqui, é uma missão bônus, que é lançado aos cães, jogado aos cães, alguma coisa assim. E a gente vê a Naoe do lado de um doguinho, mano. Agora, se esse doguinho vai nos acompanhar, se é uma mecânica do jogo, né, domar doguinho, pô, seria louco, né. Eu acho que seria muito louco. Ou se é só um doguinho amigo mesmo que vai nos acompanhar ali por conta da missão em si, eu não faço ideia. Mas é a missão bônus dessa vez, tá. Aqui nós tem cueca do samurai. Em algum lugar já estão vendendo as cueca do samurai, mano. E eu usaria, hein, mano. A missão olhou fazendo uma live só de cueca do samurai. Ah, meu Deus do céu. Muito louco, muito louco. Isso aqui é coisa da gringa lá fora, tá, galera. A gente não tem acesso aqui no Brasil, pelo menos, por enquanto, não. Isso aqui, mano, que absurdo. Eu pirei disso aqui, mano. Ó, aqui, pelo que a gente tá vendo, é uma estátua, certo? Vai ser uma estátua dela. Um busto, né, pra ser vendido. Aqui do lado, mano, canecas, cara. Olha essas canecas. É tudo em alto relevo, tá ligado? Opa! Eu não tinha reparado nisso, não. Ó, essa roupa aqui. Parece da Shaoyun, né? Eu falo Shaoyun, galera, mas é Shaoyun, né? O jeito correto de falar. Ó. Mas mesmo que não seja da Shaoyun, olha que legal, cara. Se a gente tiver um traje preto e vermelho pra Naue, E aqui em cima, copos. Existem vários dentro da franquia. Eu acho que do Ezio tem e de Valhalla tem esses copos ornamentados. Agora vai ter também do Shadow. Top, né? Capinhas de celular. Olha aí. Essa imagem é da hora, hein? Ó. Top demais. Top demais. Galera, e esses são os materiais extras, né? Que alguns a Ubisoft mandou, outros estão na internet e tal. Mas eu queria estar mostrando pra vocês, tá bom? Eu sei que pra muitos é um vídeo irrelevante e tal, Mas eu tava me coçando pra poder vir aqui e mostrar essas coisas. Porque são coisinhas bem legais. E às vezes você tem que ficar caçando na internet pra achar um ou outro. Então nesse vídeo você já vê tudo. E fiquem tranquilos, tá? Que eu já comecei a postar. Ó. Ó. Eu já comecei a postar. Tá vendo, né? Já tem postagem lá no... No... No meu... Na minha conta do X, do Twitter, né? Vão lá. Que hoje eu vou postar mais. Todo dia eu vou postar um pouquinho dessas coisinhas que vocês viram hoje. E vocês podem pegar tudo de lá. Tá bom? Pessoal, beijo no coração. Sucesso. Obrigado por tudo. Até mais tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.